Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engiel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Marvel Spider-Man! A May do Queens escreveu, você carrega tanta raiva e espero que consiga ajuda para lidar com isso, faz mal para a saúde. Bom, eu sei que ela só está preocupada, mas esse é um equívoco comum que eu preciso corrigir. Eu não carrego raiva, eu carrego amor. Eu denuncio injustiça, corrupção e crimes contra a humanidade porque eu amo essa cidade e quero que melhore. O que a minha voz demonstra é amor. Nada além de amor! Quando o Vulture quebrou minhas lentes, eu quase fiquei cego. Isso serviu de alerta. Tive que aprimorar com o material mais resistente. É, o Mereia, tem que tomar cuidado, hein? O Spider-Punk que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, olha só que legal essa skin. E o JJ Jamison aí falando que a voz dele só passa amor, o cara está achando que é o Ciro Gomes, né? Pelo amor de Deus, um louco, maluco, que só conta a lorota e vem e fala Não, eu venho aqui trazer amor contra o nazifascismo. Que loucura! E eu gostei muito dessa skin, eu acabei de adquirir essa skin aí do Spider-Punk, o Homem-Aranha Punk, que realmente existiu nos quadrinhos. Todo mundo conhece aquela história do multiverso, do Spider-Verso e tem a Terra 138, onde existe um Homem-Aranha Punk. Como funciona? Como um braço normal. É só pensar no que quer fazer e... Isso! O que você está fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança. Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado. Chega, vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker. Me diga, como é que você está? Falando no diabo. Senhor Osbert. Ora, vamos. Há quanto tempo eu te conheço? É, senhor prefeito. É Norman. Norman. Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança. Não foi a primeira infração. Elas foram absolvidas. Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados. Nós avançamos. Muito obrigado por ter servido a nossa pátria. Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp. Onde vai receber a prótese mais avançada sem custo. Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto. Você pode continuar seu trabalho em um ambiente seguro. Na Oscorp. Você sempre foi o mais inteligente de todos. Você não mudou nada. E nem você. Então, Peter. O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem. Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando. Isso... trouxe uma nova oportunidade. Calma, calma. Calma. Eles não levaram tudo. Nós podemos começar de novo. Peter. Não tem nós. Sem o subsídio da cidade, eu não posso mais te pagar. Preciso pensar. Se eu fosse você... procuraria outro emprego. Eu queria poder ajudar, doutor. Talvez ligar para o Harry. Pedir para ele falar com o pai dele. Não. O Norman nunca ouve o Harry. Até tentou cortar a verba das estações de pesquisa dele. Aí, uma dessas estações fica perto. Eu devia ir ver como anda enquanto o Harry está na Europa. Deve ter algum jeito de ajudar o doutor. Vou pensar em alguma coisa. Nossa! Meus primeiros lançadores de teia. Aumentei bastante a capacidade desde então, mas o design básico é o mesmo. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu não curti esse Norman aí, não. Aliás, eu não curti muito a caracterização do Norman e também do Dr. Octavio. Sei lá, achei os dois meio estranhos. O Norman eu esperava que ele fosse de outro jeito. Mas beleza. Essa movimentação do Spider-Man aí, um upgrade, uma melhoria que eu comprei, também ficou muito legal. E muita coincidência a gente ter o Norman como prefeito aqui, né? Justamente quando eu peguei esse traje aí do Spider-Man Punk. Vocês já vão entender por quê. O Harry deixou uma mensagem sobre isso antes de ir para a Europa. Pete, eu preciso de um favor. Um projeto pessoal da minha mãe era criar estações de pesquisa que beneficiassem a população. Eu criei isso, mas agora que eu estou longe, a Oscorp vai fechar todas se elas não mostrarem que tem valor. Será que você pode cuidar delas? Eu deixei detalhes em cada uma. Valeu, cara. Enquanto elas estão aí, é como se parte da minha mãe também estivesse. Bom, vai pagar as contas, mas parece muito importante para ele. Vou fazer o possível para ajudar. Essa é outra estação de qualidade de ar monitorando poluentes na atmosfera ao redor. É super importante para a cidade e seus habitantes, mas alguns figurantes corporativos não ficaram muito animados com isso aí. Então, beleza. Tem algumas estações medindo a poluição no ar. A ideia é detectar, qual é a palavra, poluentes, antes que atinjam níveis tóxicos. Cá entre nós, acho que a Oscorp quer que dê errado porque pode mostrar que eles poluem. O nível de hidrocarbonetos policíclicos no ar está muito alto e subindo. Se isso piorar, pode matar a gente. As partículas estão concentradas em alguns pontos, como mini nuvens de poluição. Vou passar por elas e colher amostras. Aí dá para identificar a fonte. Caraca, está parecendo São Paulo isso aí? Só poluição, meu? O que é isso? Então tem que passar pela nuvem de poluição para poder coletar o particulado aí nessa nuvem de poluição. Coletar a poluição para poder analisar, para saber o que é. Então, mais uma missão. A gente tem, tirando a campanha principal, você tem um grande número de missões aí diferentes. Essas missões separadas aí por categorias de missões. Então tem as missões de crime, tem as missões da mochila, tem as missões de fotografia, tem as missões agora aí do laboratório do filho do Norman. Então tem um monte de tipo de missão diferente e elas são separadas por categorias. Então estou na missão agora do laboratório. Até então essas missões não tinham aparecido. Pela primeira vez no jogo, aparecem essas missões aqui do laboratório. Acho que nenhum outro jogo do Homem-Aranha eu me lembro de ter visto missão desse tipo. Então é algo novo, uma novidade aí trazida por este jogo. Bacana. Eu estava falando para vocês que foi muita coincidência da gente ver o Norma Osborne aí como prefeito. Justamente quando eu escolhi esse traje do Spider-Punk. É assim que ele chama, Spider-Punk. É o Homem-Aranha Punk ou Punk Homem-Aranha. Não sei como vocês preferem em português. Porque como eu falei, tem uma terra, uma terra do universo alternativo, que é a terra 138, que isso tem na Marvel, tem na DC. A história do Injustice, por exemplo, do Injustice 2, ela se fundamenta muito nisso. Infinitas terras, infinitas possibilidades. E nessa terra ali, a 138, existe um Homem-Aranha. E esse Homem-Aranha não é o Peter Parker. Esse Homem-Aranha é um rapaz negro chamado... É o apelido dele, né? Rob Brown. Rob não é o nome dele. O nome dele é Rob... Robart. Mas chamam ele de Rob Brown. Então esse Rob Brown se tornou o Homem-Aranha. E tem uma frase muito forte dele, muito icônica. Não é nem uma frase, é praticamente uma oração lá que ele fala, né? Ah, deixa eu ver. Ah, tá. Agora eu tenho que encontrar então e fotografar. Tem um carro aqui embaixo para eu fotografar. Já coletei tudo o que eu precisava. Esse carro é o que está emitindo. É uma marca, é um modelo específico de carro que está emitindo esse poluente. Então tem que fotografar esses carros. Vamos fotografar o outro carro ali também. E aí eu continuo. Então esse... Nessa história desse Rob Brown, que ele se torna o Spider-Punk, o Homem-Aranha-Punk. Nessa realidade, nessa terra, é justamente o Osborn. É ele que é o presidente dos Estados Unidos. Mais ou menos como acontece com o Lex Luthor na história do Superman. Eu falo para vocês que o Homem-Aranha é muito parecido com o Superman. O pessoal não acredita. Mas eu já dei inúmeras provas disso. O Homem-Aranha e o Superman, eles têm muitas semelhanças. Melhor foto de chaminé que já tirei. O Departamento de Proteção Ambiental cuida disso agora. Eu podia fazer um uniforme verde para o dia da Terra. Bom, a estação do Harry impediu uma calamidade pública. Vai ser difícil, Oscar, para argumentar que não é útil. Spider-Man, o Shocker escapou. E agora ele está roubando um banco na 31ª Leste. O que aconteceu? Ele não estava atrás das grades? Estava. Mas um dos guardas simplesmente foi até a cela dele e abriu e devolveu a roupa dele. Eu sabia que o Shocker estava trabalhando para alguém. O que o guarda falou? Eu queria poder perguntar, mas ele morreu. Quem fez ele soltar o Shocker não quis deixar pontas soltas. Droga! Pelo vídeo de segurança, parece que o guarda estava num tipo de transe. E pode ser iluminação, mas parecia que os olhos dele estavam brilhando. O Shocker de novo está de sacanagem comigo, hein? O legal desse Spider-Punk aí, o Spider-Punk é um guitarrista. O Rob Brown é um guitarrista. Aliás, o poder que vem junto com esse traje é um poder de você tocar a guitarra e sair ondas sonoras. Quando tiver oportunidade na batalha, eu mostro isso para vocês. E vai sair ondas sonoras em volta do Homem-Aranha e ele vai atingir os inimigos. Então, o Rob Brown faz um discurso até forte na história em quadrinhos. Ele fala, nós não temos o poder do Estado, porque ele está contra o Estado. Ele está contra o Norman Osborn, que virou o presidente dos Estados Unidos. Então, ele fala, nós não temos o poder do Estado. Nós não temos a autoridade do nosso lado. Nós não temos a polícia, nós não temos a mídia. Não é isso. Metade das torres de alerta já estão funcionando. Quando o agente Spider está no caso, faça chuva ou faça sol, a missão é com... Não, não, não. Não. Ela nunca vai admitir. Mas a chefe estava se afeiçoando ao agente Spider. Sua indiferença casual ao pensamento conformista era um sopro de ar fresco. Ela o aceitaria. Um dia. Eu de Spider Punk e ele falando o pensamento conformista. Então, ele fala, né? Nós não temos autoridade, a mídia, o policial e tal. Tudo que nós temos são corações raivosos, punhos cerrados. Nós temos amor e nós temos fúria. E ele fala, e temos 15 mil watts de punk rock e um exército. E ele tem uma galera lá, tal, que vai com ele e tal. É mó barato, né? Olha que louco. A movimentação aqui é um barato. Vamos ver se eu consigo segurar o carro dessa vez. Agora eu sei o que vai acontecer. Da primeira vez eu me estrepei. Mas agora eu sei o que vai acontecer. Não atira não, malandrão! Quer meter bala no Homem-Aranha? O Homem-Aranha, ele é muito ágil. Além da agilidade dele, o reflexo dele. Como ele tem o sensor aranha, segura o carrinho. Agora sim. O reflexo dele é uma coisa absurda, de rápido. Até por isso, isso eu acho que repercutiu um pouquinho na personalidade dele, né? Porque ele é muito bem humorado e tal. Faz piadinha com todo mundo. Porque tudo é meio lento pro Homem-Aranha. Tudo é meio lento, porque a percepção dele e o reflexo dele são coisas tão rápidas que tudo fica meio lento pra ele. Então ele vai fazendo gostação com os outros, vai fazendo piadinha e tal. E ele tá lutando, né? Isso é um problema, né? Em muitas histórias ele quase se ferrou. Muitas vezes, em muitas... Eita, de novo, mulher. Parece que eles discretamente montaram a base de atuação no vácuo deixado por Fisk. Um vácuo que eu criei colocando o Fisk na cadeia. O Jameson tem razão. Os demônios são minha culpa. E o que você podia fazer? Ia deixar o Fisk continuar sua máfia? Você tá bem? Parece mais pra baixo do que o Norman. Acho que acabei de perder o emprego. A prefe... Na verdade, o Norman cancelou nosso financiamento. Ai, Pete. Que pena. Se o Harry estivesse aqui, podia conversar com o pai dele. Mas vamos encontrar outro financiador. Seu trabalho é importante. Valeu, MJ. A gente se fala. Quando eu e a MJ fizemos esse orçamento, achei que íamos morar juntos. Mas a gente terminou. Às vezes eu viajo um pouco. Hermann, há quanto tempo. Eu não sou advogado, mas... Eu acho que eu fiz com a viola condicional. Opa, acho que estamos presos daqui. Quer brincar de verdade o desafio? Não? Que tal o braço do meu? A braço vai ser soco na cara. Uou! Suas manópolas ficaram tecnológicas, hein? Como quiser. Quer lutar? Vamos lutar! Cara, eu não vejo a hora de te prender de novo e falar de ciência. Lembra da nossa primeira luta? Eu, então, jovem e idiota. Você só, idiota! Você fala demais! Bom, isso é questão de opinião. Tipo, tem algum padrão métrico do quanto uma pessoa deveria falar? E quem determina a proporção ideal de falar versus não falar? E também, como se... Ah, agora eu posso fazer mais estrago. Por que você está fazendo isso, Hermann? Porque se não fizer, eles vão me matar! Encomenda pra você! Se você abrir o jogo, eu te ajudo! Perdoa, então deixa eu pegar o dinheiro! Poemão, não vai rolar! Sabe, as pessoas nem usam mais banco. Você deu sorte de encontrar algum dinheiro. Se você quer mesmo assaltar banco... Tenta mexer com ações. Isso tá na moda. Para, para, para! Se você me disser para quem está trabalhando, eu te ajudo a fazer um acordo. Se eu falar, eu morro! Eles deixaram isso bem claro! Você está me assustando, Hermann. Você não costuma ter medo das pessoas. Eu nem sei se esses caras são pessoas! Pode dizer qualquer coisa por trás das máscaras! Espera! Você disse máscaras? Esses mascarados, para que eles querem o dinheiro? Não sei, nem ligo! Quando eu acabar o serviço, estou fora! Isso vai doer! Isso vai doer! Se desistir agora, a gente te protege! Nem pensa! Você não viu o que eu vi! Faz o quê? Seu filho da... Dá a última chance de desistir. Agora é sério mesmo. Hora de se mexer! Tá, era brincadeira antes. Agora é a última, última chance. Sério! Você provocou essa ruína. Literalmente. Nossa! Ele estava com medo e desesperado. Esses demônios, de repente, estão por todo lado. Beleza, Yuri. O Shocker é todo seu agora. Muito bem. Temos uma cela especial para ele na volta. Vamos garantir que ele fique preso desta vez. Aliás, eu tenho quase certeza de que ele está trabalhando para gangue de demônios. Gangue de demônios? Parece uma manchete do Clarim, diário. Não! O Clarim é uma agência de notícias muito decente. Eu não chamaria aquilo de notícia. Olha, eu soube que eles têm repórteres muito bons. Enfim, você teve mais relatos de demôn... É... Homens de máscara? Eu te retorno. Aliás, quanta bagunça você fez naquele banco? Você não vai querer saber. Ah, não devia ter perguntado. A briga com o Shocker durou muito. Está na hora de ver o que anda rolando na cidade. Oi, amigão. Essa estação testa matéria particulada no ar. Bom, deve ter algum termo científico para isso. Mas, resumindo... O excesso não é bom. Hum, as leituras são preocupantes, mas inconsistentes. Só vou descobrir mais testando as emissões perto daqui. O problema agora é outro. O aparelho de amostragem detectou partículas tóxicas. Melhor verificar. Essa saída de vapor é um bom lugar para começar. Que conveniente. Já tem uma saídinha aqui. Vamos analisar a situação, então. E vocês viram aí o que eu falei para vocês do Homem-Aranha? Ele é tão rápido. Ele é tão ágil. Os reflexos dele são tão bons. E ele tem um sensor aranha que tudo fica meio tedioso para ele, né? Porque as pessoas são lentas em relação a ele. O problema é que ele fica subestimando todo mundo. Por isso que em quase todo combate ele quase morre. Porque só quando o bicho vai pegar mesmo. Na hora que a situação está ficando complicada que ele leva a sério. Até então ele não leva a sério. Eu achei muito legal o... O Shocker falando que ele fala demais, né? Ele fala, mas como assim falo demais? Tem alguma métrica para saber se alguém fala demais e tal? Ele faz uma piadinha com isso, né? As pessoas idiotas adoram falar que outras pessoas falam demais. Porque dói o cérebro, né? Ouvi que ele não está acostumado a usar o cérebro. Mercúrio. Ligado a... Mais alguma coisa. Não sei o quê. Isso certamente não afeta só um prédio. Muitas pessoas estão em perigo. Ah, eu consigo ver aqui a tubulação. E tinha mercúrio ali. Que coisa saudável, né? Você encontrar mercúrio aí sendo emitido na poluição. Mercúrio é um metal, todo mundo sabe. É o único metal que ele é líquido na temperatura ambiente. É o galho quase lá, né? Mas o mercúrio é o único líquido à temperatura ambiente. E o mercúrio, quando você ingere mercúrio de alguma maneira, imagina o pessoal que usa mercúrio no garimpo. Aí usa lá na água o mercúrio, o peixe come e você come o mercúrio. O mercúrio, ele substitui o lugar do ferro no teu sangue. E o ferro é um transportador de oxigênio. Ele transporta oxigênio, por exemplo, para o seu cérebro e outras coisas. O mercúrio toma o lugar do ferro e não transporta o oxigênio. E o mercúrio não é eliminado, ele não é solúvel em fluidos orgânicos. Ou seja, você não libera ele. Ele tem efeito acumulativo. Você vai levar ele para o resto da tua vida. Então você vai absorvendo e vai acumulando. E é aí que você se estrepa. Tem ácido nítrico também. E mais alguma coisa. Tô no caminho certo. Só preciso continuar seguindo o rastro. Isso é mais complicado do que eu imaginei. Toda vizinhança corre perigo com isso. Ácido nítrico e mercúrio. Bacana. Então gostei muito do choker. E o choker costuma aparecer em vários jogos do Homem-Aranha. É um personagem comum nos jogos do Homem-Aranha. Aparece várias vezes em vários jogos. Eu já vi o choker aparecendo. Tenho aqui mais uma tubulação. Então vamos analisar para tentar descobrir o que tem aqui desta vez. Vocês perceberam que já está um pouquinho diferente as coisas? Eu já tinha que identificar padrões como este aqui. Então a gente tem um espectro. Eles estão vendo o espectro de luz visível. Que vai do vermelho ao violeta. Que são as cores do arco-íris. Vermelho, laranja, verde, amarelo, azul, anil e violeta. Então você usa isso para analisar substâncias. Principalmente substâncias químicas. Substâncias orgânicas. Também se usa muito isso. Também no caso a gente tinha o mercúrio inorgânico. Metal. Mas não sei como ele estava. Se ele estava em alguma molécula. Vai saber. Então a gente emite uma luz. Vamos dizer assim. E aí algumas moléculas absorvem. Aí tem a questão de absorbância. Tem transmitância. Tem métodos diferentes. Então a gente vê. Por exemplo. Qual faixa da luz. Qual frequência de onda. Que aquela molécula absorve. Então a gente sabe. Por esses padrões. Por esses picos. A gente sabe qual que é a substância que tem ali. E é isso que a gente quer descobrir. É isso que a gente vai fazer. Pelo jeito sempre. Com esses laboratórios aí. Do filho do Norman. Então a gente vai encontrar. Para tentar descobrir um pouquinho da poluição. O que está diferente nesse. Que não tinha anteriormente. Lá da primeira vez que eu encontrei. É que agora. Não é só eu combinar os traços. Agora eu posso também. Somar traços. Que da primeira vez eu podia. Eu posso somar traços. Para fazer traços. Mais grossos. Que indicaria que você tem maior proporção daquela substância. Eu posso somar traços. E eu posso subtrair traços também. Esse aqui eu tinha colocado para a direita ali. Porque eu viajei na maionese. Eu vi certo. Só que fazendo aqui. Fazendo de forma automática. Eu acabei colocando no lugar errado. Bacana. Esse vai aqui. Eu tenho que subtrair um. E somar outro. Esse vai dar certo. Etanol. Por que isso não me é estranho? Etanol. Isso me parece familiar. Mercúrio, nitrogênio e etanol. Tenho que voltar ao rastro. Quando terminar. Vou avisar o departamento de saúde. Para que verifiquem os moradores. Vamos lá. Dá mais uma voltinha então. Mais uma voltinha não. Vou ter que subir. É isso? Caramba. Lá em cima desse prédio? Jesus, que tubulação é essa? Está jogando lá em cima. Para todo mundo respirar. Que coisa saudável. Vamos subir então. Tentar decifrar esse enigma. Acho que descobri o problema. Substâncias cáusticas estão vazando daqueles barris direto no encanamento. Preciso limpar tudo rápido. O cálcio e o silicone no concreto o tornam um material ideal para a absorção. Vou ter que fazer uma bagunça para arrumar a bagunça. Bom, já foi. Respira isso. Legal, está dando certo. Tenho que ficar acima dessa coisa. Só mais alguns barris. O último. Pronto. Fechar a grade com teia deve impedir mais vazamentos. Podia ter sido muito pior. A estação de pesquisa do Harry mostrou porque deve continuar funcionando. Olha, dê uma olhada nos relatórios sobre demônios. Sabia que você ia gostar. Estão bem ocupados hoje. Invadindo várias propriedades do Fisk. Estão fazendo isso agora? Droga. Tá pensando no que eu tô pensando? Uma guerra de gangues? Vamos tirar proveito disso. Tem alguma propriedade do Fisk que não foi atacada ainda? Deixa eu ver. Reportaram muita atividade num dos estaleiros dele em Portside. Valeu, Yuri. Valeu, Yuri. Vou conferir. O Rino quase me matou até eu quebrar essa lasca do chifre dele e perceber do que o traje era feito. E ainda não foi fácil derrotar ele. Ficou com dor nas costas só de pensar. Aí, Yuri. Você tem ideia do que o Fisk faz nesse estaleiro? Não faço ideia. Vou enviar um policial pra te encontrar lá. O nome dele é Jefferson Day. É a área dele. É um bom policial. Trabalha no caso do Fisk há anos. Se alguém sabe o que tá acontecendo nesse estaleiro, é ele. E vocês viram aí a ponta do chifre do Rino que eu encontrei? Ele contando a historinha. Justamente o que eu tava falando pra vocês, né? O Homem-Aranha nisso aí, ele é ao contrário do Batman. O Batman praticamente não subestima ninguém. O Homem-Aranha não. Ele subestima todo mundo, né? Então ele acaba se estrepando. Porque ele só vai se preocupar quando ele vê que ele tá perdendo. Que a situação tá ficando difícil. Eu me precipitei quando sugeri que procurasse outro emprego. Eu tenho um plano. Mas me deu algum tempo. Nossos dias de inventores ainda não terminaram. O indomável Otto Octavius. Que ótima notícia. Espero que o plano dele funcione. Otto Octavius apareceu de novo aí. Então ele tem esse problema do Homem-Aranha de ficar subestimando aí os seus inimigos. Justamente por ele ter o sensor aranha. Ele acha que ele não precisa muito se preocupar. Porque tudo ele vai ser avisado e ele vai conseguir reagir a tempo. E ele percebe que não é bem assim. Muitas vezes ele acaba se estrepando por isso. Aliás, ele deveria ter lido A Arte da Guerra. No livro A Arte da Guerra do Sim Tzu tem uma parte que fala sobre isso. Quando você vai atacar um inimigo, por exemplo. E fala assim. Iniciar com empáfia pra depois temer o inimigo é sinal de falta de inteligência. Então você começar um combate desprezando o inimigo. Aí você ter um combate de boa, né? Imagina você, sei lá, por algum motivo arruma uma encrenca que a gente espera que ninguém arrume confusão com ninguém. Mas por algum motivo aí você vê um cara, o cara é muito menor que você, né? Parece ser mais fraco e tal. Você fala, ah, esse aí eu vou meter a mão na orelha dele e faço. Então você vai com a carão pra frente, com as mãos pra trás e tal. E o cara mete uma na tua orelha, você já cai desorientado e tal. E você fala, putz grilo. Agora olha aí a guitarra que eu falei pra vocês. Esse aí é o ataque deste traje. Não que eu não possa usar esse ataque em outro traje. Eu posso usar, mas esse é o ataque que libertou com esse traje. Ele dá um pulo, toca a guitarra, dá uma tocada na guitarra e acerta todo mundo com a música dele, o Spider Punk. Então na arte da guerra fala sobre isso, né? Pra você não chegar com alguém, o cara te dá um... Você chegar menosprezando, a pessoa te dá um socão e você já tá todo desnorteado. Imagina, você cai, você tá desnorteado, machucado e tal. Pra você retomar, agora fica muito mais difícil. Fica muito mais complicado. Então isso tá na arte da guerra. No caso, o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele precisava ler a arte da guerra. Pra ele aprender a não ficar menosprezando as pessoas. Pra ele aprender, né? Ter segurança nas coisas como o Batman faz. Eu não sei se vocês viram, no canto superior direito da tela estava aparecendo, quando estava no combate. Tava aparecendo um símbolo da guitarrinha. E tava escrito solta o som, se eu não me engano. Não, era solta o som, mas era isso. Era uma coisa assim. Me lembrou muito o Lúcio de Overwatch, né? O Lúcio de Overwatch que manda um solta o som! Me lembrou muito agora o Lúcio do Overwatch. Não acho que teve inspiração no jogo Overwatch de maneira nenhuma. Porque, como eu falei, o Spider-Punk, ele existe realmente. Ele é um guitarrista e o cara tá muito relacionado com essa questão de som. Então eu não acredito que eles tenham se inspirado no Lúcio de Overwatch. Mas bacana, então. Basicamente, 50 de experiência. Ah, por causa do rasante. Se você for dando rasante, você ganha ponto de XP. Não sabia disso também. Importante ganhar ponto de XP. Em tudo que você puder fazer pra ganhar ponto de XP, é importante. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Isso é novidade do pessoal sair fugindo e eu tenho que ir atrás dele. Hoje é isso aí, meus amigos. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e ativar o sininho que hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!